da sessão ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Fabiana Cruz da Silva, informando que seu benefício foi bloqueado por falta de curador. do vereador e do vereador Paulo Henrique Quiste da Silva, de Ouro Fino, da Câmara Municipal de Ouro Fino, em que solicita a esta comissão requerimento de apoio ao projeto de lei número 3660 barra 2021, que tramita no Senado, que dispõe que o laudo que ateste deficiência permanente terá validade indeterminada. Publicada no Diário do Legislativo, dia 16 de 4 de 2023. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 14 barra 2023, do qual, designa o relator, deputado, doutor Maurício. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 3810-2022. Em turno único de autoria do deputado João Vítor Xavier, declara de utilidade pública a associação Circuito Inclusão, com sede no município de Belo Horizonte. O relator da matéria, doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação do projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Meu voto é sim. Eu, doutor Maurício, deputado, também voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 3964-2022, em turno único de autoria do deputado Zé Guilherme, que declara de utilidade pública a associação de apoio aos surdos de Barbacena, com sede naquele município. O relator da matéria, deputado Grego da Fundação, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Meu voto é sim, presidente. E eu, doutor Maurício, também voto sim. Então, projeto aprovado. Passo à presidência ao deputado Gustavo Santana, para apreciar a proposição de minha autoria. Dando prosseguimento à apreciação das matérias, anuncio o requerimento número 791, de 2023, em turno único de autoria do deputado doutor Maurício, que requer seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Federal do Sul de Minas, Campos e Confidentes, pela inauguração do Centro de Equiterapia, iniciativa de grande importância para o atendimento das pessoas com deficiência no Sul de Minas. Em votação, requerimentos, deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontro. Aprovado. Devolvo à presidência, lá do doutor Maurício. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado Mauro Tramonte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro, a do Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran Minas Gerais, pedido de providências para que verifique a possibilidade de disponibilizar posto permanente da comissão de exames especiais para portadores de deficiência física, mental ou autista, para fins de atendimento dos usuários do município de Poços de Caldas. Poderá ainda promover o atendimento daquela região. Em votação, o requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O requerimento. Requerimento da deputada Ale Portela, PL, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Justificação. Então, vamos lá. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para debater sobre os desafios e políticas públicas efetivas para as mães de pessoas com doenças raras. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto